Ah, rapaz! Sai daí, louco! Bora! Bora na fugona depois do evento! Bora na fuga depois do evento! Opa, opa, meus parceiros! Mano Paulinho aqui, rapaziada! Já vai deixando o like aí, se inscreva, ativa o sininho pra não tá perdendo nada, certo? Mais um videozão, mais um episódio da nossa série de GTA V com vida real pra vocês! Se você é novo no canal, já comenta aí embaixo pra mim poder tá sabendo! E pra poder te tá mandando um salvo ao no vídeo, certo? Queria tá agradecendo a todos aí pelos 735 mil inscritos, rumo a 800 mil! Bora pra cima que pra baixo é contramão! Então antes de mais nada, a gente queria tá pedindo o apoio de todos aí, mano! Pra poder tá comentando nesse vídeo, pra poder tá fortalecendo e a gente tá batendo em todas as mãos do canal! Certo, meus... Ei, rapaz! Rapaziada! É o seguinte, mano! Hoje eu tava aqui no interior, ó, ó, toma! E eu preciso dar uma passadinha ali na cidade! Pra resolver algumas coisas! Hoje a gente vai, mano! Vocês vão ver aí o que eu vou aprontar, beleza? Então vocês já devem ter visto pelo título e pela capa! Então fica no videozão! Que vai ser top demais! Chama! Ó, F-250 do pai! Turbo Deezer! Toma! Tem que respeitar, tá, rapaziada? Aqui tem que respeitar... Que aqui é igual gaita, papai! Só toca quem sabe! Chama! Ó! Eita! Eita! Segura! Segura! Aqui só toca quem sabe, rapaziada! Não adianta! Não adianta! Aqui a... Aqui a tocada é uma só! Toma! Ó! Ô! Toma! Vai, Calica! Vai, Calica! Ô! Ô! Vai pra lá, rapaz! Bora! Ó! Toma! Eita! Eita! Calma, ô Zica! Calma, ô malandro! É, tá loucão, filho? Ó! Ai, rapaziada! A manetinha aqui tá no pila, hein? Vamos buscar a motoca nova já ali, mano! Na piscina! O cara tava dando um trato nela! Vamos ver se ela ficou limpinha! Da última vez que a gente mutou com ela, sujou demais! E aí agora eu preciso dar aquele trato, dar aquela limpada! Pra ela ficar no prego do berguté, né? Pra poder ficar tranquila e bonita e cheirosa! Sai pra lá, maluco! Toma! Chama, rapaziada! Chama! Ó! Ó! Toma! Respeita! Respeita os caipiras! Toma! Ó! Eita! Vocês curtiu, né? Chamou de uma curva, já entrou na outra e já vem na malimolência! Toma! E aqui, fi? Aqui hoje não está como? Virou de fuga, ó! Ó! Chegou na frente da delegacia! Ó! 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 Ó o horse! Ai, calica! Chama! Que isso? Pera aí, rapaziada! Pera aí que eu já volto! Já voltamos! Vamos, mano! Vamos, vamos! Vamos tocar no barco! Que o palco é um só! Vocês tá ligado, né? Vamos botar pressão aí! Vamos acelerar daquele modelão! Porque de uma coisa eu sei, rapaziada, mano! Parece que o encontrinho lá vai tá top! Vai ter bastante moto! Os carros rebaixados! E é isso, né? Vocês tá ligado como que é que funciona! Vamos pra esse... Ô! Carro! Entra na frente, não! Sai pra lá você também! Ê, rapaziada! Mano, é difícil esses carros aqui, mano! O cara não sabe dirigir, aí fica falando que eu tô ruim no pilote! Ó! 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 É, feio! É difícil as coisas! Eu falo pra vocês! Mas vamos chegar aqui em casa! Vamos guardar essa caminhoneta! Vamos pegar a motoca! E vamos direto pro evento! Certo, rapaziada? Pera aí que eu já volto! Meus parceiros! É o seguinte, mano! O eventinho é lá pro interior! Então já tô aqui com a motoca! Ai, calica! Toma! Ó! Então já vamos, mano! Sentindo o interior pra gente poder ver como que vai tá as paradas lá! Certo? O parceiro falou, mano! Ah, fica perto de tal lugar! Falei, ah! Eu vou arriscar aí, mano! Vou pegar aqui pela da praia que já já eu chego aí! Ele falou, não! Fechou, Paulinho! Ô! 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 Eu vou cortar a caminha aí, mas só que se ele tiver como, você vem por lá mesmo! Falei, não! Fechou, mano! Fechou! Tô com a motoca no desacato! Então você tá ligado que se der ruim, vai dar ruim pra todo mundo, né? Chama! Ai, calica! Esqueça tudo! Esqueça tudo, rapaziada! Bora botar pressão! Bora acelerar! E chama! Já tamo aqui na rodou já! E a motoca tá andando demais, parceiro! Se liga! Toma! Será que vai levantar? Ó! Será? Não! Ela tem que levantar, né? Ó! 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 Ai, calica! Esqueça tudo! Esqueça tudo! Só não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário aí que me ajuda demais e fortalece! Beleza? Toma! Ai! Calma! Calmou! Calma! Respira! Toma! Calma! Respira! Relaxa, menina! Calma! Respira! Relaxa, menina! E bora rompendo, papai! Vamos acelerando tudo que dá, amigão! Cê tá doido! Onde nós já tá, mano? Tamo longe já, hein? Como vocês podem ver, mano, tô andando demais! A motinha tá andando demais, filho! Não sei o que... Mano! Não sei o que fizeram! Ela tá botando pressão! Eita! Eita! Um tanque de guerra, é? Tô falando que a mota tá botando pressão, vocês não acreditam em mim! Olha só! Não consigo nem dirigir direito! Não errei também, não! Bora! Bora! Quer ver se baixar no tanque aqui, ó! Ó! Cê tá louco, filho! Calma! Já tamo chegando! Tamo chegando! Chego, chegando! Beijando no canto da boca! Tô mutuando! Ai, meu Deus! Que coisa louca! Se der espaço, eu pedalo e vou pra cima! O nosso lema é ousadia e alegria! O nosso lema é pagode todo dia! O que que é isso? Chama! Bora! Bora, rapaziada! Bora, bora, bora! Bora! Esqueça tudo! Toma! Ó! Ai, calica! Ó! Esqueça tudo! Chama! Ó! Ó! Ebagacires! Olha onde nós já chegou! Agora eu só vou perguntar pro parceiro a localização exata do evento! Que aí, mano, eu já vou encostar! E aí a gente já vai fazer aquela resenhona, beleza? Então pera aí que, mano, na hora que eu estiver já lá no evento eu volto aí! Uou! Ó eu aqui! Eu não sei pra que lado que é, velho! Aí eu acho que é pra cá, rapaziada! Eu acho, né? Mas eu acho que não se inscreve! Então, já vou procurar essa parada aí! Segura e não solta os mano! Pilota da Fuguerra Cota! Ah, tamo chegando, rapaziada! Opa! Olha ali, o eventinho era aqui na principal, vacilei! Vixe! Tá sem som, tá sem nada, rapaziada! Só tem umas motocas aí de demonstração, pessoalzinho! Ih, mano, pessoal tudo parado! Sai fora, mano! Que evento puleira é esse? Mas deixa eu fazer meu papel, né? Toma! Sai da frente! Sai da frente que o maluco da MT chegou, hein! Chama! Ó! Toma! Mano, esse pá tem uma delega logo ali na esquina, tá? E os caras me aprontam o evento bem aqui na frente! Toma! Ó! Toma! Esqueça tudo, bebê! Chama! Esqueça tudo, chama! Bora, bora, bora fazer barulho, filho! Toma tuar! Boieirada! Levanta! Barulho de sirenei esse! Ah, não, rapaziada! Será que já berrou? Ó! Ó o águia aqui, ôiano! Ah, mas eles vão vir só assistir, né? Ó, mano! Tão sapecando bala aí, maluco! Será que berrou mesmo, rapaziada? Nossa senhora! Ô, meu Deus do céu! É fuga! É fuga, rapaziada! Vamos ter que meter... Nossa, o helicóptero se lascou ali! Toma! Bora! Bora, rapaziada! Bora que vai ter que meter marcha! Bora que vai ter que meter marcha! Olha! Meu Deus do céu! Chama! Chama que agora a gente vai ter que correr dos caras, mano! Chama que agora o problema aqui vai ter que ser a fuga! O evento ali tava devagar... Eita, pega! O evento tava devagar, eu sabia! Eu sabia que aquele evento ali era fuleira! Eu sabia! Fui no evento de grau e deu ruim, meus frutos! Olha! Quase pegou a perna! Vamos ter que meter marcha, rapaziada! Vamos ter que meter marcha! A parada é uma só, meus frutos! Sai pra lá você também, minha! Vai! Toma! Ó! Chavinho! Corre, Chavinho! Chove! Chuva! Chove sem parar! Esqueça tudo, tá? Tem que respeitar os meninos da pecuária! Chama! Oh, meu Deus do céu! Eles tão ali! Calmou! 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 Pera! Tem guarda ambiental ali! Deixa eu correr pro meio do mato, rapaziada! Fugona aqui é garantida, bebê! Não, eu não vou jogar minha moto nova dentro da água, né? Se fosse outro, eu até faria! Deixa eu vir pra cá! Deixa eu voltar! Vamos embora, filho! Vamos embora! Marcha! Marcha no que é! Sai! Sai pra lá você também! É, aqui eu consigo descer! Na maciota! Calmou! Vem, vem! Tranquila! A polícia tá ali! Eu vou me tocar aqui no meio! Eu acho que eles não vão achar eu aqui não, hein? Mano, a mata aqui é densa, velho! É que os caras têm uma rua ali em cima! Ô, meu Deus do céu! Por onde que sai dessa rua, meus parceiros? Por onde que sai? Calma, calma! Calma, calma! Calma! Calmou! Calmou! Pera, pera! Desce, desce pra cá! Vem aqui! Não cai na água! Não cai na água! Freio! Vamos rodear aqui, ó! A parada! Ô, minha! Rapaz! Sai daí, ô! Bora! Bora na fugona depois do evento! Bora na fuga depois do evento! Eita! Pega! É aqui que eu vou me tocar, rapaziada! A jurema! Deixa eu dar um tombo nela! Vai, cai! Cai, cai! Cai! Isso! E, rapaziada, é o seguinte! Vou tá ficando por aqui, mano! Comenta aí! Espero que vocês gostem do videozão! Se essa semana eu falo olhar vídeo de alguns dias, rapaziada, é que eu tô em viagem por motivos aí, mano, maiores! Deixa eu, mas vou tentar gravar vídeo pra vocês! A polícia já ficou pra trás! Tamo junto, até nós! Até mais! Valeu, falou e fui! E aí, oi! E aí, oi! E aí, oi! E aí, oi... E aí, oi!